Cinco jogadores que estão aí à disposição do mercado e podem fechar com vitória para o ano que vem. No vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre esses detalhes de cada um desses cinco atletas, na minha visão, boas alternativas aí no mercado da bola dentro do cenário brasileiro, que conhecem, por exemplo, bem a Série B do Campeonato Nacional, podem reforçar o barradão, principalmente para a disputa da Série B do ano que vem, que é o mais importante, né, que consiga esse seu acesso à Série A do Brasileirão. Aqui no YouTube do Black Card já falamos sobre diversas contratações do Leão para o próximo ano, inclusive como, por exemplo, o do Camutanga, que está chegando também no barradão. Vou colocar esse vídeo na tela final. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos até o final do ano. Ajuda bastante, né, torcedores vocês também do Leão. Aqui no nosso canal a gente fala, por exemplo, sobre diversos outros clubes fora do eixo do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Remo, o Paysandu, o próprio rival, né, no caso aí o Bahia, além do Vitória, Curitiba, Atlético, Paranaense e muito mais. Então, conto a colaboração de todos vocês para ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Outro recado também importante que quero passar para vocês, no caso aí da Sportpix.clube, a Copa do Mundo já está prestes a começar, né, com a camisa da Seleção Brasileira aqui também, o álbum da Copa do Mundo e você pode fazer as suas apostas nas primeiras partidas, né, no caso do Mundial, que acontece já agora, nesse próximo domingão, na estreia às 1h da tarde, no horário de Brasília, com o Qatar e Equador. Além disso, na segunda-feira teremos aí Senegal e Holanda, outro jogão que você pode apostar lá na Sportpix.clube, além de Inglaterra e Irã, essa partida às 10h da manhã e fechando o dia também com Estados Unidos e País de Gales. Na terça-feira, outros jogos muito legais, como, por exemplo, México e Polônia, ótimas cotações para esse jogo às 1h da tarde, bem de manhãzinha também, às 7h, Argentina e Arábia Saudita. Ainda no grupo D, com a França entrando em campo, às 4h, diante a Austrália, além da Dinamarca enfrentando a Tunísia às 10h da manhã. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube, já vai lá, olha as melhores cotações. O jogo do Brasil, né, é um pouquinho mais pra frente, apenas na quinta-feira, 4h, contra a equipe, a seleção da Sérvia, né, melhor dizendo, você pode também apostar lá na nossa parceira do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje pra falar sobre esses 5 jogadores, lembrando, assim, que não existe nenhum tipo de negociação oficial da diretoria do Vitória com nenhum desses atletas, tá bom? Apenas um quadro clássico aqui do nosso canal, onde a gente pega algumas boas alternativas à disposição do mercado, seja eles aí de jogadores que estão livres, né, de contratos com as suas respectivas equipes, ou até mesmo sendo colocados à disposição do mercado para um novo empréstimo, ou algo nesse sentido, são várias as situações que quero trazer aqui pra vocês, beleza? Inicialmente com o atacante meio campista, né, meio atacante, assim podemos dizer, o Chico Kim, 31 anos de idade, coreano que tem essa nacionalidade brasileira, né, muito interessante isso, ele nasceu aqui no Brasil, no caso, na cidade de Cascavel, no Paraná, mas também tem essa dupla nacionalidade, além disso, é da Coreia do Sul. Nessa temporada de 2022, 44 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências, não irá renovar com o Juventude, né, que acabou caindo para a Série B do Brasileirão, e é mais um nome à disposição no mercado nacional. Acho uma bela opção dentro do mercado, isso porque ele já conhece, por exemplo, muito bem não só a Série B, quanto também a Série A do Brasileirão. Foi essa competição que ele jogou nas duas últimas, nas três últimas temporadas, melhor dizendo, inicialmente em 2020, pelo Atlético-Irnense, foi bem naquela temporada, 43 jogos, 3 gols e 8 assistências. No ano passado, também na Série A do Futebol Brasileiro, 32 partidas, 1 gol e 2 passes para os seus companheiros. Nessa edição de 2022, não foi tão bem assim, mas, em momento algum, amargou o banco de reservas. Tanto é que ele fez 33 jogos, 1 bola na rede e outros 2 passes para os seus companheiros. Ele costuma fazer mais uma função como um meia-armador, pode ser aquele camisa 10 ou também caindo pelos lados do campo, né, como um meia-esquerda. É destro, 1,75m de altura, 69kg aqui no Brasil. Ele começou a sua carreira ainda nas categorias de base do Atlético-Sorocaba. Passou também no Águia Negra, Sene, Brasiliense, também no Olímpia, Atlético-Sorocaba, Tupi, onde jogou muita bola, lá no comecinho de 2014, com 15 partidas, melhor dizendo, na Série D do Brasileirão, com 6 gols marcados. Depois disso, ele passou no Rio Claro, 15 de Piracicaba, Bragantino, futebol da Coreia do Sul, onde ele jogou no Seu Eland em 2016, e no CRB, né, onde aí sim, na Série B do Brasileirão, foi muito bem naquela temporada, 52 jogos, 8 gols marcados, foi um dos destaques do CRB naquela disputa da segunda divisão brasileira. Depois passou aí no Ceará, em 2019, novamente na Série A, então até falei errado, né, são 4 temporadas consecutivas na Série A do Brasileirão. Acho-se uma bela contratação e um bom nome, né, à disposição do mercado. Eu, se fosse dirigente do Vitória, traria sim o Chico Kim. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também, sobre esse jogador brasileiro, sul-coreano, né, também acho assim um bom jogador, 31 anos de idade apenas, livre no mercado, o que facilita, por exemplo, a sua negociação. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre outro jogador que eu assisti bastante neste ano de 2022, que no caso foi do Igor, do Cristiúma, atleta de 30 anos de idade, costuma fazer mais uma função como um ponta-direita. Ele estava emprestado pela Ferroviária, a tendência é que faça o Campeonato Paulista pela equipe do interior de São Paulo e aí sim, depois, seja repassado a um outro clube da Série B do Brasileirão. O Igor tem ótimos números, né, nessa temporada. Foram 42 atuações pelo Cristiúma, com 14 gols marcados e 1 assistência. Se a gente considerar apenas aí a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que realmente o torcedor está de olho para o ano que vem, foram 31 jogos, 10 gols marcados e 1 assistência. E terminou a reta final com tudo, né, nos últimos 5 jogos do Cristiúma na Série B do Brasileirão, o Igor marcou 4 gols, né, 1,87m, então muitos deles, inclusive de cabeça, 10,78kg, acho sim um bom jogador, né, para a disputa da Série B do ano que vem. No começo da temporada, ele já havia jogado bem, no caso, na Ferroviária, né, no Campeonato Paulista, que tem esse nível de exigência também muito grande, 10 partidas no total, 3 gols marcados e 1 assistência. Já no ano passado, ele já tinha jogado bem, nesse caso, pelo Cristiúma na Série C do Brasileirão, foram 17 partidas com 4 gols marcados no Campeonato Estadual pela Ferroviária, foram 9 jogos e 1 bola na rede. Sobre a sua carreira, ele que já é um jogador já experiente, né, aqui no futebol brasileiro, começou ainda lá na temporada de 2011, na Ferroviária e também no Botafogo de Ribeirão Preto, passou aí depois pelo Barretos, Guariba, Noroeste, também o futebol da Coreia do Sul, e foi se destacar na Ferroviária em 2017, na reta final do ano, com 23 partidas, 12 gols marcados, aproveitando principalmente ali a Copa Paulista. Depois que chamou a atenção, lá em 2017, teve o maior destaque dentro do futebol brasileiro, tanto é que em 2018 ele foi contratado pelo Sport, na equipe Sub-23, e no profissional, fez 5 partidas, passou rapidamente também no Juventude, 2019 jogou no Paissandu, teve alguns problemas de lesões, mesmo assim com bons números, né, 9 jogos e 3 gols marcados. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também, sobre o Igor, como eu falei pra vocês, pode não ser um grande craque, mas muito efetivo lá na frente, marcou 17 gols, né, nessa temporada agora de 2022, acho sim que pode ajudar pra caramba, sendo todos eles ali, né, 10 na Série B do Brasileirão, 3 na disputa do Campeonato Paulista, e mais 4 no Campeonato Catarinense, onde o Cristina foi o campeão, né, da segunda divisa. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre um jogador que defende o meu time, será que isso pode? Eu acho que sim, né, no caso eu torço por Goiás, e um jogador que não irá continuar para o ano que vem, é o lateral esquerdo, o Hugo. 25 anos de idade, inclusive eu tenho um canal do Goiás, o Goiás News 1943, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem. O Hugo, ele é um bom jogador, eu diria que assim, no universo da Série B do Campeonato Brasileiro, e com a escassez muito grande de laterais aqui no Brasil, eu vejo o Hugo sim como uma boa alternativa aí à disposição do mercado. Seu contrato se encerra agora em dezembro com o Goiás, a tendência é que não seja renovado, né, para o próximo ano. São 20 partidas nessa temporada, sendo no Campeonato Brasileiro 15, e terminou a reta final como titular e jogando bem. Por que que eu não gosto tanto do Hugo? Ele machuca muito, então é um jogador que na hora que você precisa dele, pra ser aquele segundo reserva, não consegue contribuir. Mas, desde a reta final agora do ano, vem conseguindo atuar com maior frequência, o que certamente, né, possibilita melhores jogos. 1,79m, canhoto, 73kg, já havia chegado no Goiás na temporada passada, onde jogou exclusivamente a Série B do Brasileirão, e foi bem. 25 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência, foi bem mais titular do que reserva na conquista do acesso. Então, veio, sim, com bons olhos, essa chegada do Hugo, e no caso, caso tenha o interesse do Vitória também para o ano que vem, é um bom atleta, muito esforçado também, mas deve em alguns pontos, principalmente na questão ofensiva, não é muito bom, por exemplo, com a bola nos pés, ou chegando até a linha de fundo, não é aquele cara que vai ter, uau, um grande primor, mas na parte, no mínimo, de defesa, ele sempre está bem posicionado, pode não ser aquele melhor jogador no 1 contra 1, mas no universo de Série B, enfim, é um atleta que pode, sim, ajudar na composição do elenco. Ele que começou ainda no CRB, na categoria de base, no Sub-20, lá em 2016, também passou no interior de Alagoas, no Jace Obá, com 10 partidas, dois gols marcados, foi contratado também em 2019, na reta final do ano, para o ABC, e em 2020, né, 19 jogos no CRB, 2021 até começou o ano como titular, antes de rescindir o seu contrato no CRB, e chegar no Goiás, na Série B. Quero saber a sua visão aqui embaixo, nos comentários também, sobre o Hugo, se você aceitaria como uma boa alternativa para a lateral esquerda. Indo agora, para o meio de campo, quero falar sobre mais duas opções, inicialmente com meia Fecin, 23 anos de idade, pertence ao Corinthians, meia ofensivo, né, está emprestado a Ponte Preta até o final do ano, os seus dois contratos se encerram agora em dezembro, tanto o empréstimo, né, do Corinthians para a Ponte Preta, quanto também o contrato em definitivo da equipe da capital de São Paulo, né, do Corinthians, com o Fecin, também se encerra agora no final da temporada, e não irá renovar para 2023. Fica 100% livre, à disposição do mercado, o Fecin que tem 23 anos, 1,76m de altura, destro 64kg, nessa temporada, foram 41 partidas no total, com 4 gols marcados e 2 assistências. Na Série B do Brasileirão, 28 jogos no total, 3 gols marcados e 1 assistência, foi bem mais titular do que reserva, inclusive terminando a reta final do ano com grande moral. Ainda não foi anunciado, né, essa sua renovação para o ano que vem, a tendência é que tenha alguma concorrência de outros clubes nessa história. Sobre o Fecin, né, muitos de vocês podem acabar descartando, porque ele já jogou no Vitória, né, perdão, no Bahia, melhor dizendo isso mesmo, o rival do Vitória, na temporada de 2020, foram 26 jogos, 3 gols marcados. O Fecin surgiu com bastante destaque no ABC, lá na temporada de 2017, 13 partidas, 1 gol, e em 2018, 23 jogos, 7 bolas na rede, o que despertou o interesse do Corinthians, onde foi muito bem, na equipe sub-20, com 30 jogos e 12 gols marcados. Não chegou a estrear no profissional, achei até uma pena, né, acho que merecia alguma oportunidade no elenco de cima. Em 2020, foi repassado ao Bahia, como eu contei para vocês, e no ano passado também pela Ponte Preta, na Série B do Brasileirão. 25 jogos, 4 gols marcados, muito bom em finalizações de longa distância. Na minha visão, o Fecin poderia ser uma baita alternativa aí para o elenco do Vitória no ano que vem. Jogador de 23 anos, ficando livre no mercado, o que certamente facilita uma negociação. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que já defendeu o Vitória na última Série B do Brasileirão e está aí à disposição do mercado também, ao menos por empréstimo. E no caso, é o volante Pablo Siles, 25 anos de idade, pelo Cruzeiro nessa temporada foram apenas 5 jogos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 2025, emprestado ao Cruzeiro até o final desse ano. Não irá continuar na Raposa e a tendência é que o Atlético Paranaense repasse o atleta no começo da próxima temporada. Pelo Vitória em 2021, chegou ali para a Série B do Campeonato Brasileiro. No total, foram 24 partidas, com 2 gols marcados e outras 1 assistência. No caso, ele jogou não só a Série B, quanto também a Copa do Brasil. Na segunda divisão de 2021, foram 22 partidas, 2 bolas na rede e 1 assistência também antes de chegar no Atlético Paranaense, onde não teve assim tantas oportunidades, principalmente no time principal. Nessa temporada, foram 18 partidas no total, lá em Curitiba, com um gol marcado, também deu um passe para os seus companheiros, sendo 11 deles no Campeonato Paranaense, onde o Atlético usa mais aquele elenco alternativo mesmo. Uma também na Copa do Brasil foi titular nesse confronto e outras, uma partida com 2 minutos apenas na disputa da Copa Libertadores. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Pablo Siles, jogador de 25 anos de idade, volante, primeiro volante, muito bom na marcação, 10,75 metros antes de chegar aqui no futebol brasileiro. No próprio Vitória, ele havia defendido o Danúbio do Uruguai de 2017 até 2020. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários a sua visão desses jogadores que eu passei para vocês, quais seriam boas alternativas para o Vitória no ano que vem, o que você acha que é furada, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e confira também o link do nosso apoiador do canal a SportPix.Club no primeiro comentário fixado e também na descrição do nosso vídeo. Eu falo com vocês, foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!